Parece que estou a viver um sonho. E já disse isso na BT também. Estou bem apaixonado mesmo, bem, bem. Já há anos que não estava assim. Há anos que não gostava assim tanto de alguém. De ter medo de perder alguém. Juro-te, todos os dias eu tenho, eu preocupo-me bem. Mas será que ela está bem? Será que ela está bem comigo? Eu acho que eu me vejo mais calante. É porque eu vejo coisas que não me agradam muito. Mas... Quanto nem. Porque faz parte de ti. E se eu te quero... Temos que se maldar um ao outro. Obrigado. Obrigado. Eu gosto muito bem de ti. Respeito-te imenso. Eu vou te respeitar bem lá fora. Imenso mesmo. Juro. 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 Mas... Mas eu diria-te as grandes para te paticar? E aquilo é que é um bom mal. Mas porquê que achas que ele diz essas cenas? Tu sabes? Para quê? Claro, é para estragar Mas vou-te dizer uma cena É, mas o que eu acho É que nem devias dar assunto a essas coisas E tipo, meter-o logo na linha Estás a ver, por exemplo Oi, tu não vês o Rui a falar de nada Mas eu não quero que tu te sintas incomodado Que ele diga assim Ah, sim, estiveste com esta ou aquela E eu Pois, mas não falas disso Talvez tu pensavas Olha, este não quer falar sobre isso É porque é algo estranho Mas eu vou começar a ser assim E depois falo contigo em particular Que acho que é melhor É uma cena nossa Pronto Mas eu já percebi que ele anda a picar Sinto isso Sinto, é de mim Que ele tem raiva de ti Em boas situações Ainda agora Ainda agora de quê? Da cena da perna Toda a gente riu E ele disse para ti Estás a rir? Estás a rir? Estás a rir? Estás a rir, bem chateado Olha o meu osso Não sei o que é que é Se está a rir E eu foda-se Toda a gente está a rir Porque ele tem de vácuo aquelito E toda a gente está a rir Juro que o boi a vez Eu penso assim Bem, não me vou meter Porque aquelito Não precisa de proteção Pelo amor de Deus Não sei o quê Mas às vezes Dá a mesma vontade de falar Vamos onde eu vou Que a pessoa da ajuda Diga assim Marco Sim, mas tu Ajuda-me Põe o microfone Mas tu Como eu te conheço Nunca vais dizer Que a pessoa da ajuda Só se estivesse a morrer Eu acho que vou precisar de ajuda Quando eu estiver a passar E tu viraste a mim E diz assim Calma Kelly Olha Eu há bocado Estava a pensar Juro-te Isto pode não ser real Podes não acreditar Juro-te Podes não acreditar Vais dizer que eu sou maluco E não sei o quê Mas juro-te por tudo Que eu estive a pensar Veio-me à cabeça Que eu já tive um sonho contigo Calma Contigo Antes de conhecer Antes de entrar do Louvão Top Como assim? Juro-te que já tive um sonho contigo Como é que tiveste um sonho comigo? Estás pago Nunca tinha visto Nunca tinha entrado no Louvão Top Sequer Estava a ter a minha vida normal Como assim um sonho? Pode ser um déjà vu Como a coisa nos explicou no carro E não sei o quê Sim Que são cenas da nossa cabeça Mas juro-te Que eu acho Que já Tive a tua imagem na minha cabeça Antes Sem te conhecer Sem esquecer de saber que existias Como? Que eu sonhei uma vez Com uma morena Tatuada Como tu Que estava num fogo E eu fui salvá-la Imagina Tu No meio do nada Um fogo à tua volta Sim E tu lá no meio E eu passei o fogo Peguei em ti E saí de lá Pronto Essa é a imagem que eu me lembro Meu sonho Deve ter algum significado É pena não ter neto aqui Senão vê-la ou qual era o significado Mas deve ter algum significado Mas juro-te Eres tu Pode ser uma cenas da minha cabeça Como a coisa teve-nos a explicar no carro Estavas a dormir E o cara não ouviste a explicação Pode ser uma cenas